Uma aeronave WC-135, da Força Aérea dos Estados Unidos, foi vista nesta segunda-feira, sobrevoando a costa brasileira desde o norte do país até o sudeste, num voo que durou mais de nove horas. A aeronave é usada para coletar partículas da atmosfera em caso de explosões ou acidentes nucleares. O avião decolou de San Juan, em Porto Rico, e seguiu voando pela costa sul-americana. Ao chegar na altura do estado do Rio de Janeiro, o WC-135 desceu a 6.500 pés de altura, deu meia volta e retornou para o norte. Até o momento não se sabe os motivos para a presença da aeronave militar dos Estados Unidos em espaço aéreo brasileiro. A missão da aeronave é bastante específica, detectar partículas radioativas presentes na atmosfera e apoiar no Tratado de 1963, onde proíbe qualquer nação de testar armas nucleares acima do solo.